Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso canal para promover saúde. Bom, fizemos dois vídeos aí sobre colágeno e deu bastante pergunta, teve muito like. Então eu resolvi fazer um vídeo agora falando sobre cabelo, né? Porque quando a gente fala em uso de colágeno, a maioria das pessoas busca fontes externas para melhorar unhas e cabelos. E em relação a cabelo, falando especificamente em queda de cabelo, vamos falar, vamos até pontuar aqui. Hoje a gente vai falar sobre queda de cabelo. E por que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso? Porque isso é uma queixa muito comum dentro do meu consultório, tá? E percebo que muitas pessoas investigam muito pouco a queda de cabelo. Simplesmente passam a tomar alguns compostos ou até medicamentos. E quando eu pergunto assim, tá, mas você investigou se isso que você está tomando era o que você precisava? Não, eu estou tomando isso porque minha vizinha tomou e ela melhorou muito da queda de cabelo. Temos que entender que corpo humano é uma coisa muito individual. O que o teu vizinho talvez tinha não era a mesma coisa que você possa ter. Então vamos desmistificar e entender um pouquinho mais sobre as possíveis causas de queda de cabelo. Eu vou pontuar aqui, mas não é numa ordem do mais comum ou menos comum, tá? Vamos entender, ó. Primeiro, como no primeiro vídeo de colágeno eu expliquei o papel do ferro na síntese de colágeno e lá eu falei sobre, então, os níveis de ferritina. Quando você faz um exame de sangue, o exame de sangue traz o valor de referência. E a ferritina, principalmente para mulheres, para mulheres e homens também, mas principalmente mulheres, quando vem aqui o valor mínimo, eu já vi muitos laboratórios usando o valor mínimo como 10 e o máximo 150. Temos que entender que esse 10, ele é nada. Essa aqui é uma paciente que está praticamente anêmica. Porque esses valores de referência, eles são extraídos de uma média populacional e não determinados a partir do que seria saúde ou não. Entenderam? Então, se eu tenho uma paciente aqui com 25 de ferritina, teoricamente, ela vai olhar o próprio exame e vai dizer, ah, eu estou bem, eu estou dentro de uma referência. Mas com 25, é muito pouco provável que essa paciente não tenha uma queixa de unhas fracas ou queda de cabelo. Extremamente importante entender isso. O metabolismo do ferro é fundamental para a síntese de colágeno, principalmente do cabelo. Bom, outra coisa, entender também que quando eu falo de queda de cabelo, eu tenho que me atentar para tireoide. É uma glândula intimamente ligada com essa questão de unha, de cabelo, de pele, ressecamento de pele. Só que também é uma outra glândula que eu percebo que é muito mal interpretada. Vamos falar assim. Por quê? Porque muitas vezes o paciente faz um exame de TSH, que não é nem um exame da tireoide, é um hormônio produzido na hipófise para mandar um estímulo para a tireoide. Ou seja, ele nem é um hormônio da tireoide e muitas vezes ele de forma isolada é utilizado para determinar se a tireoide está boa ou não. Não é legal fazer isso. Você precisa avaliar a produção de T3, a produção de T4, entendendo também que aqui você não pode usar aqueles valores de referência. Porque você pode talvez avaliar a produção do teu hormônio T4 e aí tem algumas referências que vão falar assim, de 80 a 200 está tudo bem. Aí o paciente tem 90 e ele fala, estou dentro, estou dentro da referência. Tá, mas será que isso daqui é o suficiente para o teu corpo conseguir trabalhar? Não, muitas vezes não. Então você tem que entender a necessidade de uma avaliação um pouquinho mais completa e não simplesmente utilizando valores de referência. Bom, falei da ferritina, falei da tireoide. Outro fator extremamente importante aqui é o fator hormonal. E aí a gente tem que falar da dihidrotestosterona. Testosterona, eu diria que tem pouca associação em relação à queda de cabelo. Mas a dihidrotestosterona sim. E da onde vem a dihidrotestosterona? Ela vai vir da testosterona. Então, testosterona facilmente pode se converter em dihidrotestosterona se você tiver muita enzima chamada 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase é uma enzima que transforma testosterona em dihidrotestosterona. E isso aqui tem pacientes que transformam demais. E esse hormônio pode fazer com que o teu cabelo, o folículo piloso seja enfraquecido. E aí você pode perder muito cabelo. Existe um remédio que é muito utilizado, muito, muito utilizado, principalmente por homens, chamado finasterida. E muitos homens ainda por cima usam esse remédio há alguns anos e começaram a tomar porque o amigo falou para tomar. Porque isso aqui você compra em farmácia sem receita médica. Você vai lá e compra 1 miligrama de finasterida porque ele é um inibidor da enzima 5-alfa-redutase, que é a enzima que transforma testosterona em dihidrotestosterona. Só que esse remédio tem vários efeitos colaterais que depois de 8 a 10 anos o paciente pode começar a apresentar. E quem toma um medicamento desse e percebe que o cabelo parou de cair, muitas vezes toma isso para a vida toda, ou seja, mais de uma década. E é muito comum no meu consultório o paciente chegar aqui com queixa de fadiga, de cansaço e de baixa de libido, que é um dos efeitos colaterais que pode vir do uso contínuo do finasterida. Então assim, para prescrever um medicamento desses, primeiro tem que ser feita toda uma avaliação para ver como é que está esse eixo testosterona de hidrotestosterona e também entender que isso tem que ser o último recurso. E mesmo sendo o último recurso, muitas vezes o paciente não precisa tomar essa dose tão alta de 1 miligrama todos os dias. Ele pode talvez se adaptar muito bem a uma dose menor de 0,2, 0,3 miligramas para não ter tantos efeitos colaterais. Mas eu confesso que uso muito pouco isso no meu consultório, muito, muito, muito pouco, porque realmente isso pode tirar a qualidade de vida com o uso prolongado. E é óbvio que eu deixei por último, mas não menos importante, talvez até o mais importante, que é o fator estresse. Vamos botar aqui como representatividade o cortisol. O estresse é um forte indutor da queda de cabelo. Pessoas com cortisol muito elevado, comumente, chegam no consultório relatando que o cabelo está caindo muito. Obviamente, às vezes, não é nem necessário fazer um exame. Claro que o exame é tão fácil, vai lá, pede, não expõe o paciente a risco de nada, então, obviamente, eu peço exame. Mas o paciente senta aqui e fala para mim que está com queixa de queda de cabelo. Eu pergunto, você já teve isso alguma vez na vida? Não, é a primeira vez que eu estou tendo queda de cabelo. Você passou por algum estresse recentemente muito forte? Passei, doutor, passei. Meu filho foi sequestrado, isso gerou um pânico dentro de mim e eu percebi que foi a partir daí que eu comecei a ter queda de cabelo. Bom, aí aqui não vai ser com remédio que a gente vai tratar o paciente, né? Vai ser com tratamento englobando essa parte emocional, meditação, aprender a respirar e a gente conhece algumas plantinhas, alguns adaptógenos que podem ser utilizados aqui para melhorar essa função da glândula adrenal. Não posso deixar de comentar também um outro fator importante que é a questão das anestesias, tá? Porque como anestesia geral, ela pode implicar em queda de cabelo muito tardiamente, até seis meses depois de uma anestesia, a paciente pode começar a se queixar de queda de cabelo. Então é importante, porque seis meses depois a gente não lembra do que a gente fez. E também já tive muito caso de paciente que entrou aqui, relatou queda de cabelo, eu olhei todos os exames, tireoide estava boa, parte hormonal estava boa, cortisol estava bom, ferritina estava boa e aí eu perguntei, mas vem cá, você me falou que já fez cirurgia de lipoaspiração, de prótese, mamária, alguma delas foi recente? Ah sim, foi, eu fiz quatro meses atrás uma cirurgia. Bom, aí obviamente é por questão dos anestésicos, a gente não tem muito o que fazer, a não ser passar um suplemento para cabelo, né? Onde tenha muita vitamina A, ácido pantotênico, selênio, silício orgânico, monta um complexo de suplemento e oferece para a paciente, para ela estimular o crescimento de novos fios, né? E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou dividir com vocês aqui uma dica que tem funcionado muito também dentro do meu consultório. Além de tudo, todos os suplementos que o paciente pode utilizar, existe uma forma de você aumentar a circulação capilar. Você tem microvasos em todo o couro cabeludo que levam oxigênio até o cabelo. E obviamente são microvasos, a circulação aí ela é deficitária. E existe uma substância que quando você expõe ela ao couro cabeludo, ela promove uma vasodilatação, ou seja, ela aumenta o calibre do vaso sanguíneo para promover maior circulação de oxigênio. Essa substância chama capsaicina, que é tirada da pimenta. Então farmácias de manipulação fazem shampoo que você pode pôr capsaicina dentro e você no banho coloca esse shampoo na cabeça e massageia muito. Não adianta só lavar o cabelo, você tem que pôr e fazer uma massagem com os 10 dedos teus, massageando para fazer com que haja ali uma dilatação dessa micro circulação. Claro que isso tudo é interessante que você faça com o teu dermatologista, com o teu médico, até para saber qual é o percentual de capsaicina que você deve colocar no teu shampoo. Mas é uma dica interessante porque tem usado muito nos meus pacientes e tem promovido sim uma melhora do crescimento capilar. Bom, fiz um apanhado geral. Falei sobre um pouco de cada aspecto que envolve essa questão de saúde do cabelo. baseado nas perguntas que vão vir, eu posso fazer um outro vídeo aí sim. Por hoje era isso. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo. E lembrando que aqui abaixo da telinha tem um link para você se inscrever onde você pode fazer parte de uma lista VIP e receber conteúdo exclusivo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.